Êxodo 12, 21 Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse Escolham carneiros ou cabritos e matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa Peguem um galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem Passem nos batentes dos lados e de cima da porta da sua casa e que ninguém saia de casa durante a noite Quando o Senhor passar para matar os egípcios verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los Eu quero ler mais uma vez essa parte aqui Quando o Senhor passar para matar os egípcios verá o sangue ali nos batentes E não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los Eita, eu estou vendo aqui chegando tantos nomes Marcelo, Maísa, Gustavo, Adriele Coloca as minhas famílias na tua mão Jesus, José Roberto, Abrinda, Leonardo, Elayne, um beijo Rafael e Rosângela, o Mike, esposo da Daniela Juninho está aqui deixando seu recado Maria Alice, Clarinha, Pastor Júnior Técio A minha família A minha família guardada debaixo do teu sangue, Jesus Teu sangue tem poder Eu creio na vitória da minha família, Jesus Eu creio Na tua proteção Amado, amada Dessa passagem aqui que eu li Ela nos mostra uma atitude de um povo de fé Uma atitude de um povo que sabia que tinha um Deus E que o Deus daquele povo se responsabilizava por eles Eu já quero dizer a você Você tem um Deus, minha filha Você tem um Deus, meu filho E o teu Deus se responsabiliza por você O teu Deus se responsabiliza sobre a sua família A Bíblia relata aqui Que o povo de Israel, ele foi escravizado lá na terra do Egito Por aproximadamente 400 anos O povo estava sofrendo lá, quebrando pedra no sol quente Apanhando Depois de muito sofrimento Muito clamor também daquele povo Deus agora atende a oração do povo E diz, ok, 400 anos Eu vou aqui encerrar Essa provação da vida do meu povo Estou vendo o sofrimento de Israel Vou livrá-los das mãos de faraó Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 Deus diz, de fato Eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito Eu tenho escutado o seu clamor Por causa dos seus feitores E eu sei o quanto eles estão sofrendo Então Deus agora começa O processo de libertação Através de Moisés O Senhor diz, vai lá Moisés Fala com o faraó Diga, deixa meu povo ir Aí Moisés vai lá Senhor Começa a conversar com Deus Deus diz, vai Moisés Vai lá E enfrenta aquele homem Moisés vai Acontece aquelas dez pragas Que nós conhecemos muito bem a história O Senhor envia dez pragas Sobre toda a terra do Egito E eu agora chego na décima praga Que é a morte dos primogênitos O coração de faraó se endureceu Deus tinha um propósito Mas o faraó estava arrebentando ali Com o propósito de Deus Tudo dentro de um plano perfeito do Senhor E aí Deus diz, ó Tem a última praga agora A última praga Haverá um grande pranto em todo o Egito Como nunca houve antes Nem jamais haverá Deus disse, eu agora vou botar pra quebrar Já veio sapo Piolho A água do rio virou sangue Vai me lembrando aí mais praga Teve um tanto de praga lá Tanto de praga Aí Deus disse, agora Eu não Essa vai ser fatal Essa vai ser a última A gente sabe que quando mexe com os meninos da gente Mexeu com a gente Mexe com todo mundo É confusão Deus disse assim Eu vou tirar a vida Dos primogênitos Do Egito Vai ser tanta dor Vai ser tanto pranto Nunca houve antes Um negócio desse Uma história dessa Eu vou fazer O Senhor Ele diz Como assim Clarissa? Simplesmente o anjo da morte Mataria os primogênitos das famílias Que não obedecessem Que não colocassem O sangue do cordeiro Em suas portas Eu estou falando aqui sobre uma família Guardada Pelo sangue De Jesus Eu estou falando aqui sobre uma família Protegida Pelo sangue De Jesus Aleluia 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 E eu fico imaginando A noite Todos em silêncio agora Eu fico imaginando Aquela criancinha lá Que sabia da história toda Talvez na idade de Maria Alice Na idade do seu filho mais novinho aí E que viu o papai Durante o dia Matar um cabritinho Como o Senhor Havia mandado Escolham carneiros Ou cabritos Exatamente como o Senhor Mandou fazer Eu fico imaginando Aquela criança Que viu o pai Matar um cabrito Colocar o sangue Numa bacia Pegar aquele sangue E aspergi Na porta da casa Eu imagino que ele perguntou O dia todo Mas papai Por que você está sujando A porta da nossa casa de sangue Que coisa esquisita Por que todos os pais israelitas Estão fazendo isso aqui Qual a utilidade disso E aí o pai começava a explicar Meu filho É porque a nossa família Ela é diferente É porque a nossa família Ela é escolhida por Deus E tem algumas coisas Que as pessoas lá fora não fazem E que nós fazemos E tem algumas coisas Que nós não fazemos E que as pessoas lá fora fazem Muitas vezes nós precisamos Meu filho Abrir mão de algumas coisas Muitas vezes nós precisamos Meu filho Ignorar algumas coisas Mas o que o Senhor Nos mandou fazer Desta vez foi isso O Deus Todo-Poderoso Que dá livramento Ao seu povo Ele nos mandou Colocar sangue Numa bacia E pintar As portas Da nossa casa E eu imagino ali Aquela criança Perguntando Mas papai Isso não faz sentido Por que? E aí ele dizia Meu filho Deus proverá Você verá o livramento Deus ele disse Que o anjo da morte Vai passar em todas as portas aqui Mas a porta que ele olhar E tiver o sangue do cordeiro Ele não vai entrar E você Vai ficar vivo Seu irmão mais velho Se porventura Houvesse um irmão mais velho Não morrerá A nossa família Está protegida Pelo sangue E aí chegava a noite Chega a noite Aquela criança está lá Começa a ouvir o barulho O primeiro choro O primeiro choro De uma mãe desesperada Uma mãe egípcia Correndo pela rua E aí o pai Abraça forte seu filho E diz assim Meu filho Começou Começou E aí corre uma mãe Pela rua Dizendo Meu filho morreu Uma mãe egípcia Que não tinha o sangue Lá nos batentes da porta Nos umbrais da porta Começou meu filho Abraça a mãe Abraça o pai Papai O anjo da morte Não vai passar aqui na minha casa Não Vai passar meu filho Mas a diferença é que ele não vai entrar Aleluia Vai passar Mas a diferença é que ele não vai Entrar aqui na nossa casa Porque a nossa casa Está protegida No sangue do cordeiro O Senhor nos protege De todo mal O Senhor Ele não vai deixar O anjo da morte Entrar aqui Aleluia Porque aqui Tem um povo obediente Aqui tem um povo Que não se curva As modinhas Aqui tem um povo Que não se curva As ideologias Aqui tem um povo Que muitas vezes É taxado De fanáticos religiosos De tudo que não presta De alienados De loucos Mas aqui tem um povo Aleluia Que permanece vivo E protegido Pelo Deus de Israel Amado, amada É tempo de nos levantarmos E assim como os pais Israelitas Obedecermos as ordens Do Senhor O problema É que nós não queremos Que o anjo da morte Entre Mas nós negligenciamos A ordem de Deus Para passar esse sangue Nos umbrais da porta Da nossa casa Eu sei que você está ouvindo Essa palavra hoje E você está dizendo Lá no seu íntimo Senhor Protege a minha casa Da morte Porque o O mal vai passando E muitas vezes Nós abrimos a porta E dizemos Entre Fique à vontade Sabe como você abre a porta? Desobedecendo a ordem de Deus Eu fico imaginando aqui Se algum pai israelita Negligenciasse O que o Senhor disse É o que? Eu vou matar um cabrito Para passar sangue na porta Para que? Se algum pai Olhasse ali Para a palavra Que foi dada A Moisés E tratasse Com desprezo Ou acreditasse Que mais tarde Lá para frente Poderia fazer isso Ah, outro dia Eu paro E faço isso Primeiramente Amado Amada Você que me ouve Nesta manhã Para que a tua casa Esteja protegida Você precisa andar Em obediência Ei, pai de família Ei, mãe Ei, mulher Me ouve Nesta manhã Você tenha tentado Para andar Em obediência A palavra de Deus Ou você tem sido Permissiva Ou você tem medo Você tem medo De Colocar a ordem Dentro da sua casa Porque eu conheço Um tanto de gente Que tem medo De colocar a ordem Dentro da sua casa Um tanto de pai Froxo E às vezes Eu sou essa mãe Froxa Porque quando eu Cobro de você Aqui Eu estou cobrando De mim Porque a palavra Cobrou de mim Primeiro E Deus E Deus Marca esse encontro Para dizer a você Nesta manhã Deixe de ser frouxo Coloque ordem Dentro da sua casa Imponha limites Dentro da sua casa Seja com seus filhos Seja com seu marido Com sua esposa Seja você Esse canal De Deus Dentro da sua casa Para que o anjo Da morte Não entre E pinte E borde E faça desgraça Dentro da sua casa Ou eu coloco Sangue Na porta E digo Senhor Essa é a minha decisão Te obedecer Ou você vai lá E abre a porta E diz Pode entrar anjo Faz aí o que tu quiser Anjo da morte Sabe como eu abro a porta Para o anjo da morte? Quando eu permito Que uma televisão Fique ligada Lá dentro da minha casa Vinte e quatro horas Levando todo tipo De porcaria De informação Para mim Para minha família toda Para os meus meninos Você deixa Sua televisão ligada Aí nesses canais Nos youtubers Da vida Seu filho assiste O que ele quer O que ele bem entende Porque ele já manda Em você O menino não trabalha O menino não produz O menino não obedece E ainda manda em você Clarice é muito difícil Eu sei Eu sou mãe Se eu não fosse Eu nem estaria pregando Aqui essa palavra Porque Talvez eu não tivesse Tanta autoridade Para falar isso para você Eu tenho uma filha adolescente Eu sei que é difícil Mas quando Eu me deparo Com as dificuldades Maiores Maiores que eu encontro Na criação Das minhas filhas Eu aprendi Que eu só Resolvo de joelho E é de joelho Que o Senhor Abre a nossa mente É de joelho Que o Senhor Nos dá estratégias É de joelho Porque Deus É de joelho É de joelho Eu só preciso É de joelho Mas que me tiraram Nos livre E aí ele E aí ele entra É de joelho Para algo Isso meu Só espera mais um pouco Espera mais De joelho Para de joelho Para de joelho Para de brincar Com o propósito De Deus A tua família Foi escolhida Tem alguém Dentro dessa casa E esse alguém É você Que vai fazer a diferença Talvez você diga Mas só tem eu É você mesma Que o Senhor Chamou Você ouviu Atendeu A responsabilidade É sua De permanecer firme De ser essa coluna Aleluia Você não pode se dar O luxo De ser descuidada De ser descuidado Ah Se algum pai Naquela noite Tivesse sido Descuidado Com a palavra de Deus O que será de você Se você é descuidado Do que eu estou falando Hoje Daqui para amanhã Se você não Dá importância Porque o Senhor Está dizendo Hoje é dia De se levantar E dizer Eu como mulher Dentro da minha casa Eu vou começar A mudar algumas coisas Por aqui Eu nem sei Clarice Por onde eu vou começar Mas eu já estou decidida Eu vou me sentar Eu vou conversar Com Deus Eu vou escrever Algumas coisas No caderninho E eu vou colocar Como propósito De vida Para este ano Eu vou colocar Mais limites Nos meus filhos Eu vou proibir Algumas coisas Dentro da minha casa Ah Mas ele não vai aceitar Diga a ele Que quando ele crescer Quando ele trabalhar Quando ele tiver a casa dele Ele vai fazer Tudo o que quiser fazer Mas dentro da sua casa Enquanto ele não trabalha Enquanto ele está ali Vivendo a vida dele Morando no seu teto Você pagando as contas Ele vai ter Que se curvar Ao que você diz Ah Mas eu tenho medo Oh Jesus O Senhor não nos deu Espírito de medo Diz a palavra de Deus Amado Amada Eu preciso fazer A minha parte E Deus Precisa fazer E Deus Ele faz a dele O Senhor sabe exatamente A parte dele Que ele tem que fazer A minha parte Será que eu tenho feito Nós já vamos orar Segura aqui um pouquinho Eu estou falando Sobre uma família Debaixo do sangue De Jesus Eu passo o sangue Se eu não passar O sangue Já era Passar o sangue É eu fazer minha parte É eu dizer Jesus Eu te obedeço Jesus Eu vivo Sobre teu direcionamento Jesus Eu não sou perfeita Minha família não é perfeita Algumas vezes Eu vou tropeçar Outras vezes Eu vou me cansar também Mas eu Estarei No propósito De colocar O teu sangue Na porta da minha casa É dar testemunho Dentro da minha casa Oh meu Deus Que o Senhor nos ajude A sermos uma bênção Dentro da nossa casa Porque é ali Que nós revelamos Quem verdadeiramente Nós somos E o que tem De crianças Adolescentes Jovens Assistindo Cenas de terror Dentro de casa E detestando O evangelho Porque Vem Jesus Corrompido Na vida dos pais Escuta aqui O que eu estou falando Para você Seu filho pode estar Assistindo Cenas De um Jesus Deturpado Corrompido De um Jesus Que não presta Dentro da sua casa Você está apresentando Um Jesus Que é uma desgraça Para o seu filho Clarissa Que palavra forte Agora você pegou Pesado O que eu conheço De jovens O que eu conheço De adultos Já veis Que eu digo Já na sua idade Na minha idade Que estão Desviados Do caminho do Senhor Porque foram Apresentados A um Deus Imprestável A um Deus Que não é meu Deus Por isso que eu estou Usando aqui Todas essas palavras A um Deus Que não é o meu Deus A um Deus Que não é um Deus Verdadeiro Porque a mãe Passava o dia Na igreja Eu não sei O que ela fazia Na igreja Tanto Mas dentro De casa Não buscava Ser aquilo Que ela aprendia A ser na igreja E aí Os filhos Crescendo Foram crescendo E detestando O evangelho Porque era só Jesus castiga Viu Jesus vai te pegar Jesus não deixa Fazer isso Jesus não deixa Fazer aquilo Deus me leve Que eu não quero Esse Jesus aí Que mamãe fala Não sabe apresentar O Senhor Como deve Isso é o nosso papel A palavra nos diz Que nós devemos Inculcar O Senhor Jesus A sua palavra Na mente dos nossos filhos E apresentar o evangelho Como ele realmente é Através da nossa fala E através também Das nossas atitudes Se eu sou uma mãe descontrolada Se eu sou uma mãe egoísta Se eu sou uma mãe grosseira Se eu sou uma mãe mentirosa Se eu sou uma mãe fofoqueira Se eu sou uma mãe que não presta Como eles veram Jesus em mim? E o pior Era melhor que eles não vissem O pior é que eles veem Eles veem uma imagem Corrompida E aí o diabo Ele se aproveita disso Chegam as ideologias Lá fora Que abraçam Romantizando tudo Tudo é muito lindo Tudo é muito perfeito Tem que ser O que tem vontade de ser Não é assim? Tem que fazer O que tem vontade de fazer Eu não tenho culpa Se eu nasci assim Eu acho que o preto é rosa E o azul é amarelo É do meu jeito E aí os meninos da gente Fazem Nossa que maravilha Isso é a vida Que eu pedi a Deus Meu pai Não fala nada disso pra mim E nem me explica as coisas É tudo amarrado É tudo na grosseria É tudo no grito Maridos que veem a mulher Porque não Não busca no Senhor Cada dia mais humildade Pra vencer E a Bíblia diz Que a mulher Ela ganha o seu marido Sem palavras E tem mulher Que quer ganhar Na palavra No grito É do meu jeito É assim Você tem que fazer Se tu não for pra igreja Vai pro inferno Ah Senhor Dá sabedoria Que o Senhor me dê sabedoria Que dê sabedoria Você é mulher Em nome de Jesus Eu faço a minha parte E o Senhor faz a parte dele Eu passo sangue Na porta da minha casa E ele me protege Através do sangue Aleluia Aleluia Você é responsável Você é responsável Você é responsável Diga assim a minha família Está guardada Debaixo do sangue De Jesus Agora você vai dizer também Porque eu Não negligenciei A ordem de Deus Porque eu vou obedecer Porque não adianta Só você afirmar Minha família Está debaixo Do sangue de Jesus Não adianta Só você Falar da boca Para fora Se quando terminar Esse programa Aqui Você vai E vive Tudo do mesmo jeito E permite As mesmas coisas E abre as portas E janelas Da sua casa Para que o anjo Da morte Venha E promova E promova Todo tipo De desgraça Eu quero orar Por fortalecimento Eu quero orar Por graça Para mim Para você Eu quero orar Para que Nos levantemos Todos os dias Todos os dias Decididos A lutar Por aquilo Que o Senhor Nos deu Se hoje Se hoje você tem Uma casa Uma casa física Uma casa material Uma casa edifício Glória a Deus Por isso Sua casa é boa Glória a Deus Se hoje você tem Um carro Glória a Deus Tem quantos carros? Dois? Glória a Deus Tem uma empresa Um comércio? Glória a Deus Tem dinheiro? Glória a Deus Tem o que você nunca Pensou que iria ter um dia? Glória a Deus Você é abençoado por Deus Isso tudo é muito bom Aqui na terra Devemos lutar Para ter sim Para dar conforto A nossa família Para defender a nossa casa Isso tudo é muito bom Mas não há nada mais valioso Do que a nossa família Não há nada mais valioso Para mim Do que o pastor Júnior Do que Clarinha Do que Alice Elas são o que eu tenho De mais precioso Nessa terra Ela é o que eu tenho Ela é minha família É o que eu tenho De mais precioso Nessa terra E eu não posso Subir no pódio Em nada Nessa vida Nada Se eu não subir Com a minha família Se eu subir sozinha Essa vitória Ela Talvez nem possa Ser considerada Uma vitória Eu quero subir No pódio Com as minhas filhas Com o meu marido Debaixo do sangue De Jesus Tudo que eu conquistar Na terra Conquistarei ao lado deles Isso é o que eu tenho Mais precioso Mais valioso E se eles se perderem E se eu não cumprir O meu papel Dentro da minha casa Eu serei uma fracassada Então eu tenho uma fracassada O que é isso?